Tivemos também alguns amigos que foram fundamentais, que vale a pena tocar nisso, porque a mudança de status, quando você vem pra cá, nós entramos como estudantes. Vocês tiraram o estudante lá no Brasil. Lá no Brasil. Como foi? Porque hoje em dia tá bem difícil. Eu tenho muitos relatos de amigos que têm uma condição financeira muito boa, sendo negado. E o nosso foi negado. Ah, você foi negado? Vocês entraram como turista e fizeram mudança de status? Não, o nosso foi negado lá. Foi até um fato curioso. Nós tínhamos tudo que você possa imaginar, que poderia comprovar o que eles solicitam. E, pra nossa surpresa, foi negado o nosso pedido. E aí, nos vimos naquela situação, como assim negado? A gente já tinha vindo pra cá várias vezes, tinha já o visto de turista válido. Foi negado. Em Curitiba, nós tínhamos uma empresa que prestava consultoria, pra entendermos como é que funcionava essa questão do estudante. E a pessoa falou, olha, agora você tem o documento que falta, que é a carta de reprovação. É uma cartinha rosa. Não sei se você conhece. Não, eu não conheço, nunca recebi essa carta. É uma carta rosa. Mas hoje em dia me falaram que é uma rosa, que é a mesma carta pra todo mundo que é negado. Exatamente. Nem diz o porquê que você foi negado. E ela falou, agora vocês vão voltar lá. E eu, na época, eu falei, eu não vou voltar, porque a gente se sente muito humilhado. Se sente humilhado. Essa que é a verdade. E ela falou, não, vocês vão voltar e vai mostrar, tá aqui, ó, o documento que faltava. Só que aí foi engraçado que, de fato, a postura era outra. Ah, aprende, gente. Aprende. A postura, ó, pra quem tá nos assistindo. A postura já foi outra. A gente sempre, quando entra num processo assim de solicitação de visto, a orientação principal é, só responda aquilo que te for perguntado. E ok, é isso mesmo. Mas nessa situação, a gente tava do outro lado. Então, nós viemos aqui, e foi uma semana depois. Olha aí, gente, pega a dica. Uma semana depois. Ela falou, não, vocês vão voltar no próximo agendamento disponível. E a gente foi morrendo de medo, mas fizemos aquilo que ela havia orientado. O que ela falou? O que ela tinha orientado? Não, ela falou, você vai chegar lá e vai dizer, não me perguntaram nada, não me deram a chance de provar que eu tenho tudo o que é necessário. E vai levar a cartinha de reprovação. E a gente fez exatamente isso, né, com o peito cheio de coragem, ó, nós estamos aqui porque nós estivemos aqui semana passada, ninguém perguntou nada, simplesmente disseram que o nosso visto não tinha sido aprovado. Daí a pessoa que pegou, era outro oficial, era a mesma pessoa, graças a Deus. Você foi no mesmo consulado? No mesmo consulado, em São Paulo. E aí lá ela fez toda a análise, solicitou, nós tínhamos tudo o que era necessário. Daí ela foi olhar, assim, deixa eu ver o que aconteceu, né? E aí ela aprovou. Então nós entramos como estudantes na época. Meu esposo estudou por seis meses, exatamente como era a proposta. E aí, estando dentro dos Estados Unidos, quando a gente dá entrada num pedido de imigração, acredito que você saiba essa informação, mas é muito mais rápido do que você fazer esse pedido fora dos Estados Unidos. Então, eu não sei como está hoje, porque isso foi em 2019 para 2020. A pandemia mudou muitas coisas. Mas, na nossa época, eram três meses o tempo de espera para que você pudesse receber os documentos iniciais. Que era a autorização de viagem, autorização de trabalho e o CPF americano, que é o Social Security. E vocês entraram com habilidades especiais? Com o EB2, habilidades especiais. Para ele, aham. E aí foi essa a nossa trajetória. Só que, no nosso planejamento financeiro, muito embora fomos cuidadosos... E aí, aham.